O Ministério Juventude de Esporto, Arte e Cultura faz campanha anti-doping para o jogador juvenil no treinador Sira. O Ministério Juventude de Esporto, Arte e Cultura na Rússia Comissão Nacional de Esporto, no fim de semana, realiza o workshop sobre anti-doping. O Ministério Juventude de Esporto, Arte e Cultura na Rússia Comissão da Rússia Antidoping, apoia o Rússia Unesco, Técnico Comissão Antidoping Internacional no Antidoping Ásia. A atividade é parte da Rússia de advocacia e é obrigação do Estado que o governo tem que fazer para modelar o esporto. e é obrigação do atleta Sira. A gente tem informações sobre do Pazen, do Pim, para o Ambeirua. Então agora a gente começa a concentrar-se na criação da Comissão Antidoping e do Timor-Leste. Neste momento a gente tem a Comissão Antidoping. A gente tem o apoio da Rússia Unesco, a gente tem o apoio técnico da Rússia Comissão Antidoping Internacional, a gente tem a Comissão Antidoping Ásia. E está preparado, agora a gente tem a iniciar, a gente tem a possibilidade para a gente criar a Comissão Antidoping. E a gente tem o apoio da Rússia Unesco Antidoping. A gente tem o atleta disso, mas também os formadores, formadores, treinadores, a equipe técnico do Albuquerque, aqueles que são médicos, psicotras Policicais e Arran. Os conhecimentos de Arran, tesdollar, armazônima, atleta, detecta e é doping. Tr Pete Carval, agora a gente tem o governo do MZ Também é início que ela se reconhece quando vai dar lá opinião, então significa que no futuro se revela essa disciplina lutarna e você vai ser atleta-professor. A campanha anti-doping race é importante, também a competição regional e internacional, se ateste para o atleta, se não competir no Japão. Competição. Mênia Valenti, Judas Magno, reportagem desportiva. Música Hi, telespectadores já trouxe a informação que você está em Inscreva. Se inscreva no botão de notificação ou de fazer comentários no faietoutan para me dizer você. Música 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 Música